E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou mostrar pra vocês um processo de um carro que tá muito contaminado, vem cá pra vocês verem. Cara, tá muito áspero mesmo e esse carro ele foi contaminado por uma contaminação muito orgânica. Provavelmente esse carro ele ficava muito aqui numa usina chamada CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. E cara, se você for olhar aqui nos cantos ele tá com muita marca, muita marca, tá bem branco, principalmente no teto e no capu. Eu vou ensinar vocês a resolver essa contaminação antes de precisar polir. Por quê? Se você só fizer uma lavagem normal aqui, uma lavagem mais técnica, e entrar com um polimento, a Clebar não vai tirar isso daqui. E quando você for polir, vai trepidar sua mágoa, vai tirar sua banha, vai desgastar seu... Então eu vou te mostrar aqui um processo pra você remover essa contaminação bem simples e fácil. Eu vou colocar aqui, lembrando que essa aula aqui eu tô subindo ela tanto pros alunos do Polidor de Elite, tá? Como eu vou deixar também no YouTube, porque às vezes a pessoa tá com uma dificuldade em fazer certo tipo de serviço, e eu acho que isso aqui vai ajudar vocês. Eu vou botar aqui um quadrado no meio, só pra vocês terem uma noção de como que isso daqui tá contaminado ou não, tá? O que que eu vou precisar aqui, pessoal? Eu vou precisar de um produto que é removerdor de chuva ácida, um produtinho um pouco mais ácido, tá? Você vai precisar de um produto, eu vou usar esse daqui em especial, eu tô aqui com uma esponjinha, essa esponja é da Alta América também. Ela tem tanto a microfibra como a parte de remover em seto, então isso aqui vai me ajudar bastante pra espalhar esse produto na peça, que mesmo lavando, você viu que não saiu, né? Mesma coisa aqui, eu tô também com uma clay bar, um taquinho speed clay, pra depois eu passar, esse daqui é da Kers, mas vamos lá por partes, ó. Eu vou colocar um pouquinho desse produto aqui em cima, porque eu tô botando aqui desse lado primeiro? Porque eu quero espalhar sem riscar a peça, então eu vou botar aqui e vou espalhar esse cara na peça, ó. Eu vou espalhar. O primeiro teste que eu vou fazer é com uma abrasão menor, porque a abrasão de uma microfibra, ela é bem menor do que a abrasão de uma parte de remover em seto. Se eu conseguir resolver isso sem precisar usar uma abrasão maior, melhor, o meu polimento vai ter menos riscos. Então, ó, vou espalhar aqui. Você viu que tá secando um pouquinho? Agora você pode jogar aqui na peça. O ideal é você não deixar secar, porque realmente se secar pode ocasionar alguma mancha, dependendo da superfície. Fiz isso, eu vou dar uma leve umedecida aqui, ó. Só umedeci um pouquinho aqui com água, pra agora eu reduzir um pouquinho a minha força. Ali. E eu ver como que vai ser o meu poder de limpeza. O que que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu vou virar o lado da minha microfibra, meio que pra secar isso daqui que eu tô fazendo. Pra secar. Eu vou pegar aqui, ó. A minha clay bar, certo? Meu speed clay. Eu vou umedecer ele um pouquinho só também. O certo é você jogar uma descontaminação melhor aqui. Mas eu vou fazer aqui só pra acelerar pra vocês, ó. Com a clay bar, o certo é você jogar um lubrificantezinho melhor aqui e tal. Mas eu vou fazer aqui só pra vocês verem, ó. Se vai melhorar ou não. Fiz aqui. Beleza. Olha, agora eu vou secar. Vou secar. Pessoal, mudei de ângulo aí pra vocês enxergarem melhor, que o doutor ângulo tava meio ruim. Mas olha aqui, ó, pra vocês verem, ó. Onde a gente não descontaminou, pra onde a gente descontaminou, ó. Então, você percebe, ó, que a gente conseguiu remover essa camada, essa camada orgânica. Na verdade, inorgânica, né? Porque isso daqui é uma sujidade mineral. Então, ela aqui, ó, a gente conseguiu tirar e agora a superfície tá preparada pra polir. Se eu pegar a lâmpada aqui, ó, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar aí, ó. Hum, acabou a bateria da minha... Acabou? Não, vamos lá. Aqui, ó, você vai ver que, pô, tá um pouquinho melhor e pra cá tá bem pior. Agora eu vou conseguir fazer realmente um polimento. Esse carro é um carro de venda. Então, preparando ele pra venda. Eu vou fazer isso aqui na superfície toda. Então, quando isso acontecer com você, você já sabe o que fazer. Cara, tá muito contaminado. Você, obviamente, aqui eu fiz gravando vídeo. Então, pô, gravando vídeo eu botei fita aqui, transparente, mas não. Então, você fazendo isso aqui profissionalmente, tu vai pegar a sua esponjinha, ó. Tu vai borrifar esse bagulho na esponjinha sua ali, ó. E tu vai vir como, ó. Tu vai vir espalhando por partes, ó. Ó. Espalhou por partes ali, ó. Depois da sua lavagem. E tu vai deixando agir e esfregando. Tu vai colocando mais aqui, ó. Esfregando. Não tem problema nenhum. Ah, tu viu que tá muito ruim. Tá muito ruim e não tá saindo? Você pode fazer isso aqui, ó. Ó. Você vai polir mesmo a superfície? Você aumenta a abrasão automaticamente. Agora, você não deixa secar. Você viu que tá muito quente e tá começando a secar? Você pega já, vem enxaguando esse metade desse capô aqui, ó. Ó, então, joguei ali. Eu vou só enxaguar rapidinho aqui agora. Joguei aqui agora rapidinho, só pra enxaguar ali. Sempre quando você quiser fazer esse processo, é bom você ficar sempre atento com o enxago, pessoal. Nunca deixe a superfície sem enxaguar. E, ó, eu passo a mão aqui, ó. Tá bem áspero. Então, por que a importância de usar uma clay barzinha? Um speed clay, pelo menos. Ó. Eu vou passar só aqui pra vocês verem, ó. Ó. Olha aqui. Agora, olha aqui. Porque, ó, eu consegui agora tirar o orgânico e conseguir tirar aquilo que tá ancorado no verniz também. Fechou? Então, pessoal, aulas como essa você vai encontrar na nossa formação polidor de elite. São mais de 150 aulas que tem todos os passos de um carro pra você fazer polimento em alto nível. Seja repintura, como remover holograma, polimento com rotativa, com rotor orbital, bone de menor diâmetro, maior diâmetro, polimento para essas plásticas. Casos como esse, quando chega, viram aula e vai para os nossos alunos. Então, você nunca mais vai ficar abandonado dentro de um curso de polimento. Fechou? O link tá na descrição desse vídeo aqui. E é muito bom ter você como nosso aluno. Então, é isso aí. Te espero na próxima. Um forte abraço aí. Tamo. Tchau. Tchau.